Música Música Pessoal, a gente está instalando um carpe aqui, a gente está tirando um carpezinho aqui Estamos aplicando esse castanho aqui que é o nosso Música 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 Ó pessoal, finalizado o trabalho, então ó Música Música Aqui é o carpezinho instalado. Oi? O nosso trabalho é esse daqui, ó, pessoal. E o nosso ajudante é o Wanderlei lá. Pede lá, Wanderlei. Manda se inscrever no canal. Se inscreva no canal e deixa seu like. Aê, garota. Sim, ó, pessoal. O trabalho nosso. Compartilha aí, ajuda a nós aí, pessoal. Um abraço. Aê, garota.